Bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu aqui de novo no canal para dar umas dicas para vocês de como cuidar da sua zamiocuca. Essa planta que é maravilhosa para ter em casa, apartamento, muito fácil de cuidar. Você que não tem dedo verde, que viaja muito, que fica muito tempo fora de casa, essa planta é maravilhosa. Vamos lá, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é limpe as folhas da sua zamiocuca. Por quê? Está vendo que aqui fica com poeira? As folhas das plantas geralmente têm estruturas, essas estruturas chamam estômatos. Esses estômatos são como boquinhas e essas boquinhas são responsáveis por fazer a respiração, troca gasosa da planta com o meio ambiente. E nisso, se nesse momento estiver entupido com algum tipo de poeira, essa troca pode não acontecer e pode acabar prejudicando sua planta. Então gente, sempre borrifa, tá? Limpe as folhas de suas plantas para que ela continue sempre muito saudável, tá bom? A segunda dica que eu tenho para dar para vocês é a seguinte, o substrato. Em relação ao substrato, ela gosta de um substrato mais aerado. O que é que eu quero dizer com isso? Um substrato que não seja muito pesado, tá? Não seja muito carregado. Então o que você deve fazer com o substrato da zamiocuca? Você deve misturar com um pouquinho de humus de minhoca em areia. O humus de minhoca vai ajudar na adubação e a areia vai ajudar que o substrato fique mais aerado e menos denso para a sua planta, tá bom? Isso vai permitir que as raízes dela se espalhem e ela cresça mais facilmente. A terceira dica que eu tenho para dar para vocês é referente à iluminação. Zamiocuca não gosta de sol pleno, tá gente? Não deixe as zamiocucas tomando o sol direto. No sol direto elas vão queimar as folhas, desidratar e podem até morrer. Elas gostam de iluminação indireta, ou seja, aquela iluminação que não toma o sol direto, mas recebe toda aquela luz em volta. Aqui estamos na minha varanda e ela recebe muita luz indireta e olha como ela está cheia de mudas. Está na hora até de trocar o vaso, tá vendo? Então nunca deixe as suas zamiocucas no sol pleno, ela gosta de luz indireta. Essa é uma das mais importantes, por quê? Porque muita gente mata zamiocuca por falta dessa informação que eu vou dar agora. Zamiocuca não gosta de muita água. Ela possui uma batata bem grande e essa batata, ela ajuda a absorver água por muitos dias, tá bom? Isso é da própria planta. E o que que acontece? As pessoas geralmente regam mais de uma vez por semana e as folhas acabam amarelando e caindo. E a batata apodrece, a planta morre. Então não regue sua zamiocuca mais de uma vez por semana. Eu indico que regue no máximo duas vezes por semana. Eu rego as minhas uma vez por semana, tá bom? E somente quando eu vejo que o solo está muito seco. Então fiquem com essa dica. Não regue muito sua zamiocuca para as folhas não amarelarem, a batata dela não apodrecer e vocês perderem suas plantinhas. A quinta e última dica que eu tenho para dar para vocês é referente ao vaso. Quando sua zamiocuca cresce muito, tem que ser feita a troca de vaso, tá vendo? Essa daqui já tem muita muda e ela tem que ter mais espaço para se desenvolver. Mesmo estando nesse vaso minúsculo, ela já tem duas folhas novas saindo. Por isso que eu falo, gente, a zamiocuca é uma das melhores plantas para se ter em casa. Porque ela é muito fácil de cuidar. Ela não é frescurenta, que nem a gente fala aqui. E mesmo você largando ela, deixando ela de lado, ela brota, ela continua com as folhas bonitas, verdes e enfeitar a casa. A casa fica maravilhosa. Então essa é a última dica. Troca sua zamiocuca de vaso para que ela fique cada vez mais bonita e encha mais de mudas e de folhas na sua casa, tá bom? E agora, se vocês gostaram da dica, curtam, compartilha, se inscreve no canal, siga a gente no Instagram, arroba Criativa Plantas. Nós estamos no Facebook também, Criativa Plantas. Dá uma curtida lá. Essa foi a dica de hoje. Fica com Deus e até a próxima.